Música Salve, salve galerinha, sejam todos bem vindos de volta e deixa eu entrar aqui dentro antes que sobra pra mim Saiu caboclo ali, nós não vamos levar a tinta por causa disso, né? Então galera, eu já tô pronto aqui então pra terceira parte do planejamento ou de preparação ou sei lá o que que é Hum, que legal, cara, olha só que bacana A fachadinha de tijolos que eu coloquei, olha, tem uns orelhões, tem aquelas maquininhas de bala, ó Bem legal Agora tá com cara de fliperama, ó Olha aí, as paredes, tem um He-Man bombadão aqui Tem um personagem de RDR aqui Ou não, mas enfim Bem legal, agora tá parecendo um fliperama, bem legal Muito pequenininho o fliperama Mas é só de fachada mesmo Só com quatro maquininhas O que rola mais nesse fliperama aqui, eu acho que não é nem a questão dos jogos Eu acho que vai ser mais o bar aqui e tal Legal, bem legal Tem aí, ó, uma jukebox Que tá tocando música pra dar problema no meu Tem um banheiro aqui Ah, muito legal Hello, stranger Ah, muito legal Aqui tá o meu escritório Agora tá com cara de escritório, olha que legal Muito legal Não sei pra que tem essa bicicleta aí, mas enfim Por que tem um laptop aqui embaixo? O que esse laptop faz? Vamos descobrir Ok, então, como você sabe, nós temos o lugar que está funcionando É uma ponta plausível Mas se você está interessado no lado de as coisas do arcade Você deveria comprar mais jogos Oh, se o Wizard se arruinou Oh, isso me arruinou Qualquer chance que eu tive de me arruinar na escola E eu amo Eles são clássicos e eu quero eles todos, mas é a sua chamada, obviamente Se nós tivermos um monte de variedade aqui, nós podemos ver algum dinheiro também Oh, sim, e o Tab Upgrades é onde você vai encontrar algumas das minhas Você não sabe, né? Muito legal, então nós podemos aqui, olha Obtenha a melhoria do terminal de controle geral Para consolidar o seu poder Gerencie e inicie missões de todos os seus esquemas em um lugar só Então daqui do Fliperamas eu posso gerenciar todos os meus esquemas De boate De magnata, de motoqueiro, dos motoclubes Todos os meus esquemas eu posso controlar a partir deste terminalzinho aqui Que vai me custar só um milhãozinho e setecentos e quarenta mil Muito bem Aqui temos uma estação de drones Muito legal Drones de um a três Use drones com um a três Outros jogadores e voem por Los Santos Compradores terão acesso ao nanodrone no modo livre Interessante Ainda não sei o que isso significa, mas nós vamos descobrir Então no total nós já gastamos aqui com esse cassino aqui Sem minhas contas eu estou errada, cerca de sete milhões Sem minhas contas eu não estou errada Então sobre os jogos de Fliperamas que nós podemos comprar Esse aqui nós vamos ficar para depois, viu? Até porque eu não estou achando De jeito de clicar aqui Então quando eu descobrir como comprar Porque possivelmente isso aqui deve ser para depois Se a gente ver isso, beleza? Então vamos saindo aqui desse terminalzinho Que agora a gente descobriu para que serve E vamos logo para a missão Então antes que vocês se aborreçam comigo E olha essa Muito bom, então vamos Vamos logo em lhe para Para a próxima parte Ok, eu tenho organizado meus pensamentos um pouco Desde a última vez que nós fizemos sobre isso Nós temos três bancos Essa é uma cobertura E a informação que nós precisamos Se inscrever no casino E o que eles estão mantendo na caixa Valtos de caixa Nós precisamos saber o que eles estão mantendo lá Hacando para o seu feed de segurança interna Para ver dentro Você é um nerd sobre isso Ou você gosta de atingir Se você quiser praticar para esse teste Nós podemos pegar uma cópia De suas ruas de segurança Fez e instalada aqui Para que você possa praticá-los E um modelo do casino Pode vir para planejar também Ah, Lester Pode ter certeza Que nós vamos fazer muitas coisas legais aqui Bom, então aqui tem uma Averiguação do cassino Que nós já fizemos Onde está essa seta Que eu não estou vendo? Ah, aqui, ó Modelo de cassino Tá legal Acessos Tá, eu não estou entendendo nada Só falta eu ter clicado Numa missão que eu já fiz Quer ver? Vai vendo Ok, não é uma boa ideia Deixar o seu olho No lugar de novo É, exatamente Nós estamos repetindo uma missão Nesse caso Como eu tenho certeza Que eu estou repetindo uma missão Galera, eu vou fazer um corte aqui E eu já volto com vocês, beleza? Bom, galera Eu estou voltando aqui de novo Porque realmente Aquela missão era repetida Então, pelo jeito que você pode ficar Repetindo aqui Ali, ó Pelo jeito ali, ó Você pode tirar a foto de todos Toda a segurança Toda o acesso Nós podemos comprar ali um modelo Que depois eu vou fazer isso Com certeza Compra do leitor de segurança Vou fazer isso também Com certeza Vou fazer, mas eu não vou fazer agora Vou fazer depois Aqui, a próxima missão é essa, olha Essa aqui é a próxima missão Eu consegui contratar alguns ajudantezinhos aí Vamos esperar que eles possam ser úteis Eu não vou gravar out com eles Porque eu não conheço Eu só contratei como seguranças Só pra dar um reporte pra mim Vamos descobrir o que está naquela vault Primeiro, nós precisamos de alguém Com as credências de login Com as credências de segurança Para o seu sistema de segurança Eu trago a localização De um membro do time de segurança Duggan Usando o seu sinal de telefone E aí E aí E aí E aí Beleza, está pertinho de mim Eu chego lá mais rápido Que os outros caras Mas eles estão indo pra lá também, olha Eu acho que eles estão indo para você Tente de completar o hack se puder, senão você vai ter que colocar ele abaixo. Bem, isso foi um pouco errado. Lose o calor e faça o caminho para o casino. Não pode? Ele é esperto. Ainda bem que estou em um carro voador e faço isso rapidinho. Essas missões... Essas missões no modo aberto aqui é muito legal. Um desafio a mais, né? Esse cara está demorando para pesquisar. Aí, peraí. Agora é só ir lá no casino. ... ... Ok, chegando Foi mal E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? Como, Lester? É bem a porta que o Lester pediu para fotografar Como que a gente vai descobrir isso? Tá, tem que mudar a câmera então Cara, eu nem sabia que tinha isso aqui no cassino Ah, qual que é? E aí Lester, 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 qual que é o jogo mais bugado do mundo? Ok, vamos tentar sair do cassino rápido E aí Lester, qual que é? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? E aí Lester, qual que é o esquema agora? eu vou encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado conto com o like de vocês desde já por favor, deixe seu like se você não é inscrito por favor, se inscreve e assine o sino das notificações pra vocês ficarem por dentro dos próximos conteúdos e desde já eu quero deixar aí o meu salve então para o Davi Games e o Igor Gabriel beleza? Com certeza são BR eu vou entrar em contato com eles aqui vou explicar pra eles que eles foram gravados e que vão aparecer no Youtube beleza galera? Enquanto eu resolvo tudo isso eu preparei já a próxima missão e isso vocês verão só no próximo vídeo, beleza? então desde já eu agradeço a todo mundo que me acompanhou até aqui fiquem todos muito bem e até o próximo vídeo